Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla. Hoje a gente vai dar uma olhada nos melhores vídeos de League of Legends que tiveram nos últimos dias na internet. Mas antes, mostrar pra vocês como é que tá a minha jornada rumo ao desafiante, pra voltar pro desafiante. E também comentar sobre o Clash, o formato de torneios que tá vindo aí do League of Legends. Então estamos com 280 pontos no mestre. Eu achei que nesse ponto a gente já estaria de volta no desafiante, mas a verdade é que ultimamente a jornada tá sendo banida com frequência. E estamos apelando para o Rakan, pra ver se ele salvou a nossa pele. E também caímos na jungle algumas vezes. Uma posição que não tô jogando tão bem, igual a posição de suporte nesse elo, né? A gente joga bem de suporte, joga bem de jungle, mas conforme você vai subindo divisões, o negócio começa a ficar mais apertado. E você tem que ser realmente bom na posição que você tá jogando. O Clash é aquele formato de torneio que a Riot vai implementar dentro do cliente. E aí você vai poder se inscrever nesses torneios que vão rolar com uma certa frequência dentro do cliente do LoL. Tem algumas pessoas que já estão com acesso a essa nova feature aí do League of Legends. E os caras estão dando uns testemunhos muito positivos, né? Então o cara tá falando aqui que é a coisa mais divertida que ele jogou nos últimos anos do League of Legends. O outro aqui tá falando que 100% concorda e que o Clash, que é esse formato de torneios, reviveu a vontade de jogar LoL que ele pode entrar nesses torneios com os amigos e ver o quão longe eles conseguem ir, né? Se eles conseguem bater um torneio que tem uma chave de 4 times, de 3 times, se eles passam pros outros dias de torneio e por aí vai. Não é certo como que vão ser os formatos que a Riot vai implementar desses torneios ou a frequência com que eles vão acontecer. E a gente também não sabe quando que esses torneios vão estar disponíveis pro público. Atualmente poucas pessoas têm acesso, boa parte são funcionários da própria Riot e algumas pessoas selecionadas. Então acho que vai ser muito bom pra o pessoal voltar a jogar League of Legends, vai ter muita gente retornando com certeza e fazendo novos amigos por conta dessa questão de você ter que se juntar com outras pessoas pra entrar no torneio e tudo mais. Então vai ser muito legal, não vejo a hora que a Riot coloque isso no servidor live. Então vamos pros nossos vídeos. Esse primeiro vídeo aparentemente é reclamando que as traps do Jin dão muito dano. Ah, aqui tá aquele modo que guia todo mundo com o mesmo campeão. O LOL Cara, a trap do Jin realmente é um bagulho bizarro. Tem uma estratégia que os caras fazem. Essa jogada eu peguei por conta do vídeo que a gente tava vendo anteriormente agora. Então, esse é um exemplo de uma jogada que você pode fazer num jogo de verdade, jogando de Jin e tendo algum suporte, algum tipo de CC, ou enfim, alguma coisa que combine com esse ato aí de você estacar traps. Então aí o Jin, level 1, ele tá com a build normal dele, jogou um milhão de traps ali. Óbvio, tá começando então upando a trap em vez de upar as outras habilidades que ele uparia normalmente. Então se isso aí não dá certo, se não der certo, ele pode tá meio complicado. Mas normalmente as pessoas realmente, elas vão andando aí pelo canto, que é o caminho mais curto que o League of Legends vai fazer automaticamente pra ela, quando ela clica pra voltar pra além. E aí morre todo mundo. E eu não sei porque nesse vídeo só tem o áudio dos bichos morrendo, cara. Mas é só jogado. Esse aqui o vídeo chama This Game Sucks. Eu não sei exatamente o que é, eu não vi. A maioria desses vídeos que eu trago aqui pra ver com vocês, eu não vi anteriormente. Eu só reparo que o pessoal comenta muito bem a respeito dos vídeos, e aí eu seleciono alguns pra montar esse vídeo de React. O cara tá meio que... Se achando, porque ele tá com a vida cheia o tempo todo. Mas o Malkai é assim, cara. Quando ele é late game, ele fica... Quando ele tá cheio de gold. É bem chato de matar ele. Espera um minuto, eu vou 2v1 deles? Ei Riot? Ei Riot? É engraçado, eu tenho certeza que vocês não entendem isso. Riot? Minha game é errada. Olá? Caramba, e o mundo ainda tem dano baseado em forçada de vida. Olá? O que você quer dizer? O que você está falando quando você deixa isso ir vivo? Ninguém trabalha em jogos de Riot? É uma companhia de Shams? Você tem que me enxergar. Tem um cara passando muito mal. Eu vou matar dois mais. Quem? Tem um cara passando muito mal. Me dá um nome. Me dá um nome. O que esses caras respondem? Eu já matei esse cara. E agora eu o luto novamente. Quem fez isso? Eu soube de ajuda. Oh meu Deus. Esse game... Esse game fucking sucks. Vídeo do Skara. Caralho, velho. Mas ele carregou no máximo isso? Eu acho que ele nem carregou no máximo. Ah tá, ele está cheio de AP. Carregou sim. Carregou no máximo. Ele está 9 barra 0 de mundo AP. Com predador, velho. Que porra é essa? O que é aquele boneco atrás de Skara? Parece um... É um... Um cara segurando um bebê, velho. Ah, isso aí é por conta do Guinsoo, né, cara? O Guinsoo está meio bugadão com o Jin. Tanto que no competitivo está banido o Jinbill da Guinsoo. Está fazendo invade. Nossa, eles vão tomar um kart infinito, isso. Nossa, que zona, velho. O Guinsoo deu TP, bicho. Level 1. E aí, não morreu ninguém. É, o certo aqui, cara... A jogada do Guinsoo é uma loucura, né, velho? O cara é top laner, está aqui, ele não tem TP. Mas acho que o certo era o bot e está pressionando aqui para os caras não conseguirem fazer esse... Esse... Esse buff. Porque eles saíram muito low. Então, pelo menos, a Tristana ou o Bard. Tyler Wan disappears. Esse é o Tyler Wan, o cara bem famoso lá fora. É muito boa a expressão dele. Esse brother aí foi banido. Esse brother foi banido múltiplas vezes já. Porque ele é meio rager, sei lá. Mas ele cria um conteúdo bom. A galera gosta. Ah, isso aqui é a Leona se matando. How can Leona die to herself? É, eu ouvi falar nisso. Bizarro, cara. Isso é um péssimo sinal, hein, cara. Porque... Talvez seja um indicativo de que a Leona atualmente se dá dano, né, de alguma forma. O cara está falando que para recriar o bug tem que pegar press attack. Ah, isso funciona contra a torre. E tem que ter Guinsoo. Bizarro, sei lá. Nasceu. Saiu com a renda da base. Vai morrer. Passou reto, cara. Que isso, under flash? Não é possível, cara. Que elo é esse, mano? É, isso aí, ó. Por ter um galho lá e ter um brown. Tipo, em invades você tem que fazer com muita cautela, né. É que eles têm uma Morgana também, mas tem que tomar muito cuidado nesse invades. Na hora de entrar. Depois que ele pega o quadro ele torra tudo para ir para o Peter. Nossa, o Saiu morreu e gastou o TP ainda para voltar. Insane Teleport by Supernova Genius tentando virar uma luta. Link do cara Supernova Genius. Um cara do time dele já morreu. Morreu mais um. E... Tá tomando a torre. Não é possível. O cara tá trolando muito. E é isso, gente. Esses foram os vídeos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Considere se inscrever no canal para ter acesso todo dia a vídeo novo de League of Legends. A maioria deles voltando para a estratégia. Mas uma vez a cada 15 dias, uma coisa assim, eu reino uns vídeos que eu considero os melhores. Hoje temos vídeos bons, né, cara? Aquele da MF passando correndo foi muito bom. E esse aí, a música casou muito bem, velho. A edição ficou ótima. E é isso, galera. Um beijo na banda de vocês e até depois. Tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso à teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo. Resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.